Tô namorando uma magra Arrasquear, chega outro dia Me vem pra comer laicada Cabo de touro na brada Enfraçado de caracu E se não falar de ambrosia E queijo com rapadura Come boia que é uma louca Cabeça de ovelha e cucho Espoço uma tigaúcho Que atracou uma fombriga Não te agacha, mocinha Te afuiar, boia pesada Que esgual e pabuchada Descobço uma tigaúcho Desde que o meu chão tem falado 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 Que ele tem escrita rock Lá dos Estados Unidos Na caneta e teus ouvidos Um bojo velho abagulado Já trocou o tal de iogurte Por uma bomba de palhada Puxa, 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 melado Pangerrudo com café Passa às vezes ela arrancai E eu noto que a moça pira Groseia numa gira Que eu nem sei o que que é Pô, milho, que legal Tua boba já tá mais bem Pô, milho, pô, pinta E riva dos meus peles Outro dia ela inventou E me arrasta pra uma boata Me fez dar um espinote E uma luz de tudo a cor Vai uma bichinha furada E forteando pendurada Não mais à toa que o pus Do seu namoradinho Basta implantar mandioca Se engatou nas grossuras Do bagual da boçorota Vamo simbora já Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora